... 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 Essa carreta não sofreu nenhum ferimento e me relatou à Polícia Rodoviária Federal que ele tentou desviar e não conseguiu. Ele seguia de água clara, estava vindo aqui para Três Lagoas, mas ele mora em Valentim Gentil, no estado de São Paulo. As equipes da Polícia Rodoviária Federal, também do Corpo de Bombeiros, estiveram no local do acidente e os bombeiros, inclusive, tiveram bastante trabalho para retirar a vítima das ferragens. Foi um acidente extremamente trágico e, como você mesmo disse, a gente estava falando sobre o cuidado que a gente tem que ter no trânsito, sobre a gente ter que estar atento a tudo. E, olha aí, talvez tenha sido desatenção, mas, como o nome já diz, é um acidente que a gente só tem a lamentar. Realmente, quando se trata de acidente, uma ou outra pessoa não respeitou a preferencial. A gente não sabe quem foi o culpado por esse acidente, mas, geralmente, quem faz a ultrapassagem é que está errado. Ainda mais se for num local proibido, a gente não sabe se é esse caso, mas tem que ter muito cuidado, gente, para fazer a ultrapassagem na BR-262. É uma rodovia de pistas simples, é uma rodovia que não oferece boas condições para trafegabilidade. As pessoas não têm segurança para fazer a ultrapassagem nesta rodovia, uma por ser pista simples e outra pelo grande movimento que tem nesta rodovia. São carros de passeio, veículos de passeio, transitando ao lado de carretas enormes, carretas carregadas com eucalipto e vários outros produtos, outros materiais. E não é o primeiro acidente com morte envolvendo veículo de passeio e carretas, caminhões mais pesados, enfim, veículos mais pesados que transportam diversas mercadorias. Então, tem que ter muita cautela, muito cuidado ao transitar nessa BR-262, esta rodovia que liga Três Lagoas à capital, Campo Grande. Muitos acidentes têm acontecido nesta rodovia e constantemente a gente tem alertado, chamado a atenção dos motoristas que trafegam para essa rodovia, bem como das nossas autoridades também, porque a gente não cansa de falar que já passou da hora desta rodovia ter uma melhor sinalização, de ser duplicada, gente. Não dá mais uma rodovia tão importante dessa que tem uma via importante para o escoamento da produção. Agora vamos ter aí mais uma fábrica de celulose instalada no município de Ribas do Rio Pardo. As obras já iniciaram, o ano que vem esta fábrica já entra em operação, vai aumentar ainda mais o número de carretas, de veículos pesados transitando nesta rodovia. E aí quem não tem muita experiência vai fazer ultrapassagem, é onde às vezes acabam acontecendo esses acidentes. Pelo que eu já conversei com os policiais rodoviários federais, é isso que eles mostram para a gente. As estatísticas da polícia dos acidentes mostram isso, que geralmente a pessoa acha que dá tempo, ela vai fazer a ultrapassagem e acaba não conseguindo concretizar com sucesso esta ultrapassagem. Pela quantidade de veículos longos que transitam, a pessoa fica, vou ou não vou, vou ou não vou, e quando vai, às vezes não dá tempo, não é o momento ideal para se fazer a ultrapassagem, sem contar excesso de velocidade. Então tem que ter muita cautela, Antônio Luiz, para transitar nesta rodovia, né? Pois é, Ana, você disse bem aí, às vezes a hesitação é que leva ao erro, né? Ou mesmo a certeza. Mas no caso aqui, de trânsito, às vezes a pessoa vai com pressa na intenção de acelerar o processo, de chegar mais rápido. Mas no cômputo geral, se a gente for olhar mesmo, tudo que a gente adianta quando vai com pressa para fazer essas coisas, é em torno de cinco minutos. Em cinco minutos você não vai conseguir resolver muita coisa não, né? E nem mais com dez ou quinze minutos. O certo é se antecipar, é sair antes, né? Já que você saiu atrasado, então que fique na tranquilidade e administre isso da melhor forma possível. Ainda mais com rodovias como nós temos aqui, que você muito bem frisou. Pista simples, com acostamento irregular e isso causa um transtorno incrível. Tem que ter um cuidado muito maior quando for trafegar por essas vias. Ainda mais com o aumento do trânsito agora com essas empresas que estão se instalando aqui na região. É engraçado, desculpa a opinião minha aqui. Se instala muito a indústria, cria-se muito emprego, mas não se cria condições para que isso possa ser viabilizado. Infelizmente, a gente tem resultados como um acidente de ontem. Exatamente, Antônio Luiz, é bem isso mesmo, né? Precisa-se encontrar alternativas para esse fluxo de veículos pesados. A gente sabe da importância dessas indústrias, em especial dessa indústria que está em construção em Ribas do Rio Pardo, mas tem que se buscar mecanismos também para isso, né? Para diminuir o número de carretas transitando por uma rodovia como a BR-262. A gente tem visto aí o governo do estado, inclusive, indo várias vezes à Brasília, né? O governador Eduardo Riedel, na semana passada mesmo, esteve em Brasília, mais uma reunião com os ministros solicitando a reativação da malha oeste, da ferrovia. Porque a ferrovia entrando em operação vai reduzir muito o número de veículos pesados, de carretas, transportando mercadorias pela rodovia. Esse transporte deve ocorrer por meio da ferrovia, que é um meio mais tranquilo e sem contar que também o custo é mais barato para as empresas. É por isso que o governo do estado tem insistido, tem cobrado do governo federal a reativação da malha ferroviária, né? Infelizmente, hoje a gente tem visto a ferrovia sucateada, abandonada e é um meio de transporte importantíssimo para a economia do Brasil. Quem sabe, aí no próximo ano, realmente essa rodovia seja reativada e possa fazer o transporte desses produtos, em especial da celulose, com destino de Mato Grosso do Sul ao Porto dos Santos, de uma maneira mais tranquila. Reduzindo o número de veículos pesados das rodovias. E quem sabe, né? Quem dirá um dia essa rodovia, a BR-262, possa ser duplicada. Este é o sonho de muitos motoristas que trafegam diariamente de Três Lagoas para Campo Grande, não é mesmo, Fernando Moraes? Não somente é um sonho dos motoristas de Mato Grosso do Sul, como de todo o Brasil, né? Até porque os nossos heróis que carregam as riquezas do nosso Brasil, por esse mundão afora, precisam de condições para colocar o seu veículo ali, colocar as nossas riquezas na estrada com segurança de ir e chegar. E infelizmente, toda vez que a gente está passando para essa estrada, a gente tem notícias terríveis, quase que semanalmente a gente divulga notícias tristes de acidentes nessa estrada. A gente não vê a hora realmente dela ser duplicada. Porque realmente quando a rodovia é duplicada, um exemplo, a gente tem aqui a Marechal Rondon, você atravessou a ponte, você transita com segurança, né? Porque é uma pista duplicada, dificilmente você vê um acidente quando a pista é duplicada. Claro que acontece, mas é por imprudência mesmo. Quando tem colisão, né? É quando um veículo acaba batendo no outro por trás, enfim. Quando ela é duplicada, você anda com mais tranquilidade. Agora, quando a pista simples, meu amigo, dá mais se tratando da BR-262 aí. O coração fica na mão, né? E às vezes uma carreta dá uma pequena jogadinha de lado, de repente por conta do que carrega, né? Do que está transportando. Aí é um carro pequeno do lado, coitado. Aí ele fica no prejuízo. Aí com certeza estoura um pneu, aí roda na pista, aí capota, infelizmente. Às vezes imprudência, às vezes infelizmente problemas mesmo mecânicos. Exatamente. E às vezes também porque a pessoa acredita, né? Confiar, vou conseguir. E a gente vê que tem, eles construíram, houve uma melhora assim na BR-262, se a gente analisar os anos anteriores. Mas mesmo assim, está muito longe de ser a rodovia dos sonhos, do que realmente precisa para se evitar esses acidentes. Não tem acostamento praticamente, né? Enfim, quem transita aí para Campo Grande e vice-versa sabe do que a gente está falando em relação à BR-262, que infelizmente é considerada a rodovia da morte. Obrigada, viu, Totó, pela tua participação. Já, já você volta com mais informações direto das ruas da cidade. Agora são 6 horas e 47 minutos, 6 e 47. E por falar em rodovia, gente, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar as fiscalizações das rodovias que cortam o Mato Grosso do Sul, entre elas a BR-262 e a BR-158, em virtude dos feriados que estão previstos. Nesta semana, vamos ter o Feriado Nacional de Corpus Christi e, na próxima semana, o Feriado Municipal, em comemoração ao aniversário da cidade. Vamos acompanhar a reportagem. A operação Corpus Christi será realizada pela Polícia Rodoviária Federal em todo o Brasil entre os dias 7 e 11 de junho. O principal objetivo é fiscalizar rodovias durante o feriado prolongado devido ao aumento de veículos nas estradas. Em Três Lagoas, o monitoramento será feito na BR-262 e BR-158. O coordenador da Delegacia da PRF de Três Lagoas explica como será a operação na região leste do estado. Devido ao aumento do fluxo de veículos na rodovia, nós estamos colocando equipes extras para fiscalizar em todo o trecho, garantindo a segurança dos usuários que estarão transitando pelas nossas rodovias federais, para que eles possam terem uma viagem tranquila, uma viagem segura, até os seus destinos. Os principais destinos dos condutores, segundo Torres, são viagens para municípios de Mato Grosso do Sul e para o interior paulista. Muitas famílias também aproveitam a região dos ranchos, que é bastante frequentada em períodos de feriados. Além dos veículos de passeio nas rodovias, os condutores também devem ficar atentos com os veículos de cargas. Muitos motoristas passarão pelas rodovias de Três Lagoas e do Mato Grosso do Sul, durante o feriado prolongado de Corpus Christi. E a principal orientação da PRF é que os motoristas tenham cuidado e atenção nas estradas. Nos cinco dias de operação, agentes federais vão manter o reforço nas rodovias, e o foco está no combate ao excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e embriaguez ao volante. Imprudências como essas, que colocam em risco a vida dos condutores e passageiros. Então a fiscalização, ela contará com radares, etilômetros, evitando ultrapassagem proibida, e excessos que podem trazer prejuízo, tanto material como vidas que podem se perder durante uma colisão, um acidente trágico em nossas rodovias. Os condutores precisam ficar atentos aos cuidados que devem ter antes e durante o trajeto. Entre eles, está verificar se o veículo possui condições necessárias para realizar a viagem e documentação em dia. A orientação é viagem descansado, descanse para viajar, respeite os intervalos de parada, a cada três horas é bom dar uma parada, dar uma esticada ali nas pernas, olhe a documentação do veículo, as condições de freio, obedeça a velocidade da via, isso é importante, ultrapassagem de segurança e aqueles que vão para o lazer, para a diversão, se beber, não dirija. Com certeza, gente, recado importantíssimo da Polícia Rodoviária Federal, que vai aumentar o seu efetivo nas rodovias que cortam o Estado, por conta dos feriados. E eu quero aqui agradecer a audiência do Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, ele diz, Bom dia, Ana Cristina, já passou da hora de duplicar a BR-262, mas não fazem nem com a BR-163, que duplicaram só dois quilômetros antes do pedágio e dois quilômetros depois do pedágio, é uma fina o preço do pedágio. Obrigada, viu, Tenente Cândido, realmente, né, a gente fica e quem sabe um dia essa rodovia possa ser duplicada. A gente tem que acreditar e continuar cobrando das nossas autoridades. O Wellington Silva, já que estamos falando aqui também de trânsito, ele diz, olha, o departamento de trânsito poderia dar uma olhada na antiga avenida Ponta Porã. Muitas carretas estacionadas prejudicando a circulação, logo ali vai acontecer acidente. Pois é, Wellington, a gente, inclusive, já mostrou aqui, já fizemos algumas reportagens falando sobre esta situação da antiga avenida Ponta Porã. Ali muitas carretas ficam estacionadas, o que é proibido. Tem placas ali que proíbe o estacionamento de carretas, ainda assim, os motoristas insistem em estacionar ali. Alguns até arrancam as placas que o departamento de trânsito instalou ali na antiga avenida Ponta Porã. Ali realmente está um caos. Muitas carretas que transitam para ir para Cargill ou, enfim, por conta daquelas empresas de logísticas que tem ali naquela região, essas carretas ficam estacionadas ali. Não pode. Quando não ficam na avenida Ponta Porã, ficam nas ruas paralelas, causando maior transtorno. Sem contar que algumas ruas ali não têm asfalto, são ruas de terra. Aí com essa chuva, lama, barra, imagine o transtorno que não fica naquela região ali do Jardim Alvorada, Vila Alegre. Então, realmente precisa ter mais fiscalização, sim, dos agentes de trânsito em relação a essas carretas que ficam estacionadas na antiga avenida Ponta Porã. E a gente vai cobrando aqui o departamento de trânsito para aumentar a fiscalização nesta região da cidade. A prefeitura também, segundo o secretário de infraestrutura, Osmar Dias, estava fazendo um levantamento e ia elaborar um projeto de lei e encaminhar para a Câmara Municipal para regulamentar justamente essa questão de estacionamentos de veículos pesados na região urbana da cidade, no perímetro urbano da cidade, porque tem muitas carretas estacionando em terrenos baldios, atrapalhando o trânsito, estacionando em ruas que não pode, causando maior transtorno, complicando ainda mais o trânsito. Esse projeto ainda não foi elaborado e ainda não foi encaminhado para a Câmara Municipal. Mas é preciso medida urgente para resolver esse problema aqui em Três Lagos em relação a essas carretas estacionadas em qualquer lugar da cidade. Quero agradecer aqui também a vereadora Sayuri Baez, ela diz, bom dia Ana, querida população, hoje temos sessão na Câmara, né? Obrigada, viu vereadora, a gente tem visto aí os vereadores também cobrando muito essa questão do trânsito e é preciso realmente ter muito cuidado, continuar sempre atento ao que precisa ser melhorado no trânsito da nossa cidade. Agora são 6 horas e 54 minutos, 6 e 54, a gente fala agora sobre a junta militar, porque a junta militar de Três Lagos, ela convoca os jovens nascidos nos anos de 2005 e também anteriores que ainda não se alistaram para prestar aí o serviço à junta militar, para comparecer à junta militar, tá? Até o dia 30 de junho é o prazo. Para realizar o alistamento, todos os jovens, mesmo os portadores de deficiência física, deverão apresentar-se na junta, levando certidão de nascimento original, ORG, CPF, comprovante de residência e caso tenha um e-mail, também pode estar colocando o e-mail ali junto aos documentos. E neste ano, não é necessário levar foto 3x4. O alistamento, ele pode ser realizado também pelo site alistamento.eb.mil.br barra alistamento, até a data citada, até o dia 30, tá, gente? O não comparecimento vai acarretar multas previstas no artigo da Lei de Serviço Militar. Aqui em Três Lagoas, a junta militar está na rua João Carrato, 703, no centro da cidade e o horário de funcionamento é das 7h às 11h30 e das 13h às 17h. O telefone para mais informações é o 3929-1809. Então, atenção, jovens, nascido em 2005, vocês devem fazer o alistamento, deve comparecer à junta militar. Seis horas e cinquenta e cinco minutos agora, seis e cinquenta e cinco? A gente fala sobre obras agora porque, na próxima semana, o prefeito Ângelo Guerreiro deve autorizar o início das obras de construção do novo shopping popular de Três Lagoas, o camelódromo, que será construído ali na área, ao lado do prédio da Feira Central. Toda essa região de Três Lagoas tem recebido investimentos importantes. A empresa contratada pela Prefeitura Pró-19 Construções, vencedora da licitação, já iniciou serviços de terraplenagem na área onde será construído o novo shopping popular, ao lado do prédio da Feira Central. O prefeito Ângelo Guerreiro já assinou o contrato com a empresa e nos próximos dias vai autorizar o início das obras. O prédio será construído no bairro Nossa Senhora Aparecida, junto à Feira Central e próxima à Diretoria de Cultura, onde funcionou a antiga estação ferroviária, uma área que já ganhou várias benfeitorias e vai receber novos investimentos, como a Cidade Luz e a Praça Linear, como destaca o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. E deixa a área central mais chamativa, para que as pessoas venham. Hoje nós temos ali a feira, que já virou um ponto atrativo. Agora já estaremos dando início também ao shopping popular, são ali 16 milhões investidos. Então, assim, vai mudar aquele visual. Ao fundo, logo em breve, já estaremos anunciando a construção da Cidade Luz. Toda aquela faixa ali vai ser uma coisa totalmente diferenciada. Então, assim, esse olhar que o prefeito tem, que a gente também está trabalhando, é que nem eu falei em algumas horas de serviço, a gente não está pensando só exclusivamente em obras direcionadas à infra, saúde e educação, mas também a parte de lazer, porque também não dá, as pessoas também têm que ter o lazer. Aos poucos, o trecho urbano dessas áreas, que pertenciam à antiga noroeste do Brasil, vai tendo nova ocupação. A ideia, segundo o secretário, é valorizar esta área nobre da cidade, com a instalação de espaço para a prática de atividade física e lazer, além de melhorar o visual nesse espaço, que estava tomado por mato e abandonado. A prefeitura vai construir também o parque linear, entre a rua João Dantas Filgueiras até a avenida Ranufo Marques Leal, trecho da área de servidão, por onde passaram os trilhos da antiga estrada de ferro noroeste do Brasil. Logo em breve também já estaremos soltando o parque linear, que vai pegar desde a Ranufo até no hospital, com quadra de vôlei, quadra de areia, academias, playgrounds, pista de caminhada, pista de ciclovia. Olha, está aí, né, gente, essa região de Três Lagoas realmente está ficando muito bonita, essas áreas que pertenciam à antiga ferrovia, que até então estavam abandonadas, tinha aqueles vagões velhos, cheio de mata, essa região, e hoje a administração municipal tem tido esta área como uma prioridade em sua gestão. Já houve aí a construção do prédio da Feira Central, ali no fundo da Feira Central tem o centro para os produtos, para os produtores rurais, para os pequenos produtores, vão poder comercializar seus produtos ali, tipo mini Ciasa, foi construído ali, a central de abastecimento da agricultura familiar já está pronta, viu, gente? Só está faltando mesmo definir os produtores que vão para lá, como que vai funcionar, e também agora já começou todo o serviço de terraplenagem da área onde será construído o novo Shopping Popular. Ao lado ali do Shopping Popular também já está em construção uma escultura que vai dar, vai ser o formato das Três Lagoas, é uma cascata com o formato das Três Lagoas, essa obra já foi iniciada, inclusive está fechada ali com tapume, ao lado do prédio da antiga estação ferroviária, também ali vai ter a Cidade Luz, um espaço todo urbanizado, com investimentos para ser utilizado ao longo do ano, não só no período do Natal, mas ao longo do ano. E a gente já viu, há um trecho que foi revitalizado, onde acontece o tradicional desfile cívico-militar, que neste ano, na próxima semana, vai acontecer novamente ali naquele espaço. Então a ideia da Prefeitura realmente é investir em toda essa área que pertencia à antiga ferrovia, que estava abandonada, e aos poucos vai recebendo investimentos importantes. E depois, da linha ferrovia até a Avenida Ranulfo Marques Leal, será construído o Parque Linear, um espaço para o lazer, para a prática de atividade, conforme o secretário disse, terá pista ali de caminhada, né? Espaço academia ao ar livre, enfim, será um espaço bem bacana também para a prática de atividade física e para o lazer de um modo geral. Agora são sete horas em ponto, sete em ponto. Nós vamos a um intervalinho e a gente já volta com mais informações. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais notícias da polícia e vamos trazer uma reportagem especial também sobre o comércio de Três Lagoas. Hoje é dia da gente conhecer um pouquinho mais sobre a história do nosso comércio. Afinal de contas, na próxima semana, Três Lagoas completa 108 anos. É daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Vitrobox, João Carrato, 1040, estoque, materiais de construção, Capitão Olito Mancini, 3565, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olito Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Vidro Box, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. R.C.N. Notícias 7 horas e 3 minutos agora, 7 e 3. Bom dia a todos, muito obrigada pela audiência. O Fernando Moraes tem um recadinho muito bacana para a gente agora, Fernando. Pois é, Ana Cristina, a gente tem muita felicidade em falar dos nossos parceiros, dos parceiros aqui do nosso R.C.N. Notícias. E agora a gente fala do Cicobi Metalcredi. Cicobi Metalcredi é parceiro do R.C.N. Notícias, é a cooperativa de crédito que mais cresce no Brasil e é nova parceira do R.C.N. Notícias. E lá, você, meu amigo, é dono, é dona. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Porque é cooperativa de crédito, amigo, não é banco. É a única cooperativa de crédito com 10 dias sem juros no cheque especial. A gente sabe das demandas do dia a dia. A gente sabe que, às vezes, você precisa daquele prazo a mais, daquele prazo especial. Então, são até 10 dias sem juros no cheque especial. As menores taxas da região, o atendimento, então, não se fala. É aquele atendimento diferenciado. Não é simplesmente atender. É atender e entender. Do que você precisa? Quais as suas demandas? O que a sua empresa, o que o seu pequeno negócio precisa? O Cicobi MetalCred entende você e traz soluções diferenciadas. Você quer saber mais? Quer entender os benefícios? Então, leve a sua conta para o Cicobi MetalCred. O endereço, anota aí. Doutor Munir Tomé, 764, sala 2. Lá na Doutor Munir Tomé, 764, sala 2. Você vai dar uma passadinha lá, o cafezinho é cheiroso, gostoso, aquele cafezinho sempre quente e aquele atendimento é especial. Cicobi MetalCred, a cooperativa financeira que cresce junto com você e a gente tem toda a felicidade do mundo, Ana Cristina, de ter essa parceira especial aqui no RCN Notícias. Com certeza. E a gente super indica. Dá uma passadinha lá, vai tomar um cafezinho com o pessoal e conhecer as melhores propostas para você. 7h05 agora, 7h05. Vamos ao vivo com o Antônio Luiz. O Antônio Luiz tem mais informações para a gente do setor policial. Antônio Luiz, mais uma vez, bom dia para você. Quais são as informações? Bom dia, Ana. Bom dia, mais uma vez, a você que se liga aqui no RCN Notícias, falando aqui de uma investigação da Polícia Civil que obteve êxito. identificaram aí dois indivíduos que no mês passado, no dia mais precisamente entre os dias 23 e 24, eles entraram numa residência que fica ali no bairro Santos Dumont e eles pularam o muro dessa residência e olha só, a lista é grande. Eles levaram duas bicicletas, cafeteira, forno elétrico, lavadora de alta pressão, forno micro-ondas, notebook, relógio, televisores, ventilador, cadeira de área, mala de viagem e utensílios domésticos. E lógico, né, gerou um grande prejuízo aí para os moradores, ou seja, fizeram uma mudança, né, levaram tudo. Bom, a Polícia Civil pegou o caso e começou a investigar, a apurar o crime e o pessoal da terceira delegacia de polícia ouviu testemunhas, analisou os fatos e durante esse processo, eles constataram que esses dois amigos do alheio levaram todos esses produtos de futo aí para uma casa lá no bairro Santa Rita. E ontem pela manhã, os policiais da terceira DP, os policiais civis da terceira DP, com o apoio do setor de investigação, o SIG, eles cumpriram o mandato e foram até essa residência. Chegaram lá e pegaram. A maioria desses produtos roubados estava lá e foi recuperado com sucesso. Inclusive, os policiais identificaram aí os dois amigos do alheio, vou chamar de meliantes, tá? Um de 20 anos e o outro de 34. Os objetos foram recuperados, foram devolvidos para as vítimas, para os moradores, que foram afetados por essa ação criminosa. E por meio da terceira delegacia de polícia e do SIG, mostrou-se aí o empenho, a eficácia da polícia em solucionar esses casos de furto e garantir segurança da comunidade. Aliás, eles até reforçam que é interessante a importância da participação, da colaboração da população, fornecendo informações que possam aí auxiliar a elucidação de crimes e reafirmando aí o compromisso de trabalhar incansavelmente para garantir tranquilidade, para garantir a nossa segurança. E as denúncias, inclusive, podem ser feitas através do telefone 6735243224 ou ainda o celular 992040244. Lembrando que essas informações vão ser mantidas no sigilo e no anonimato. Tá aí, então, mais dois meliantes que estão fora de circulação. E o que é mais importante ainda, o prejuízo foi amenizado para as pessoas que foram vítimas. Ana? Exatamente. Bom trabalho da polícia. Obrigada, viu, Totó? Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, o Max Silva, Antônio Luiz, mostrar imagens aí desse prédio que pertencia à antiga estação ferroviária, viu? Vou pedir para ele mostrar para a gente aí todas essas imagens, essa região da cidade, que é uma imagem belíssima, né, gente? Sabe por que eu estou falando em imagens? É porque a Prefeitura de Três Lagos, através da Diretoria de Cultura, ela iniciou ontem inscrições para interessados em participar do curso gratuito de fotografia. Se você quer fotografar, né, esses prédios históricos da cidade, olha aí a oportunidade de você aprender um pouco mais como fazer aquela fotografia belíssima, tá? Ao todo serão 15 vagas destinadas para as pessoas acima de 14 anos de idade que tenham câmera fotográfica. As aulas acontecerão de terças às terças e quintas-feiras, das 18h às 19h30. Entre as técnicas ensinadas estão enquadramento, regras dos terços, composição, entendendo o manual de equipamento, entre outros critérios ali, para você fazer aquela fotografia perfeita. E para realizar a inscrição, que vão até o preenchimento total das vagas, é necessário comparecer na sede da Diretoria de Cultura, que fica na Avenida Rosário Congro, 550 no centro, ali na antiga estação ferroviária. O horário de atendimento é das 7h às 11h e das 13h às 17h. Mais informações pelo telefone 9-9206-9372, gente. Então você quer fotografar aí esses prédios belíssimos, enfim, quer aprender um pouco mais sobre fotografia, aquele enquadramento perfeito? Participe deste curso, então. 7h às 11h agora, 7h às 11h. E por falar em Três Lagoas, gente, no próximo dia 15 de junho, Três Lagoas vai completar 108 anos de emancipação político-administrativa. E ontem nós iniciamos aqui uma série de reportagens especiais contando um pouquinho sobre a história da nossa cidade, sobre personalidades, enfim, sobre entidades que contribuíram e contribuem até hoje para o desenvolvimento de Três Lagoas, tá? E olha só essas imagens belíssimas, inclusive, do Max Silva, mostrando a Arara aqui de Três Lagoas, né, gente? Que faz parte realmente desse cenário belíssimo de Três Lagoas. Olha aí, Arara dando o ar da graça, que coisa linda, né? Olha, isso tudo faz parte de Três Lagoas. Pois é, como eu estava falando, então, gente, nós iniciamos aqui ontem uma série de reportagens especiais contando um pouquinho sobre a história de Três Lagoas, falando um pouquinho dos segmentos e personalidades que contribuíram e contribuem até hoje para o desenvolvimento da nossa cidade. Hoje chegou o dia da gente conhecer um pouquinho mais sobre o comércio de Três Lagoas, que é tão importante para a nossa economia. Vamos acompanhar a reportagem que eu preparei para vocês junto com o cinegrafista Rosildo Moro. A edição é do Marcos Felipe. Três Lagoas, que já teve sua economia pautada na pecuária, hoje ostenta o título de capital nacional da celulose devido às fábricas instaladas na cidade. Mas antes desse processo de industrialização, o comércio de Três Lagoas teve e tem até hoje um papel importante no cenário econômico da cidade. E foi através do comércio em Três Lagoas que muitas pessoas deram seus primeiros passos para o sucesso empresarial. É o caso do seu Luiz Jesus Bernardo, que tem um estabelecimento comercial funcionando há 45 anos em Três Lagoas. Mas antes de ser proprietário, seu Luiz trabalhou como funcionário do comércio. Primeiramente, eu trabalhei de empregado e trabalhei no ramo de peça. Então, quando eu saí, montei a minha loja e estou até hoje, graças a Deus. E a gente sabe que manter um estabelecimento comercial há 45 anos não é fácil, né, seu Luiz? Principalmente nos dias atuais, com tanta concorrência. É preciso muita dedicação. Antigamente era mais fácil, agora está mais difícil. Quem se mantém em pé agora é porque trabalha mesmo. É o caso do senhor? É, é o meu caso, né, que você vê, está eu e minha esposa aqui trabalhando. Então, é isso aí. Há 45 anos atrás, o comércio não tinha tantas opções. E o seu Luiz lembra bem desta época. O comércio antigo era um comércio bem pacato, né. Vendia-se pouco, né, mas era bem, assim, bem devagar, né. Agora não, agora é mais corrido, mais difícil. A situação que se encontra agora, o país, a gente tem que trabalhar mais para dar conta, né. Então, a gente está trabalhando. O comércio de Três Lagoas é formado, em sua maioria, por migrantes, pessoas que vieram de outras cidades para tentar a sorte no município. É o caso da dona Maria Martins Bogaz, que há 55 anos está em Três Lagoas. E por mais de 30 anos, Hélio e o esposo tocaram a Comercial Pérez, um armazém antigo que funcionou na Avenida Filinto Miller. E depois, os filhos abriram um supermercado, na mesma avenida, no cruzamento com a Avenida Clodoaldo Garcia. Nós viemos para cá, nós viemos como funcionários, num supermercado antigo Casa Mendes. E nós morávamos em Brasilândia. Nós morávamos em Tracena, nós somos de Brasilacena. O nosso patrão mandou nós para o Brasilândia, para tocar um comércio dele, a Casa Mendes. Aí, da Casa Mendes, nós viemos para Três Lagoas. Ele mandou nós para aqui, para Três Lagoas. Aí, depois, nós conseguimos comprar o nosso estabelecimento, que foi a Casa Pérez ali. E aqui ficamos, até hoje. Depois, meus meninos passaram para cá, fizeram o supermercado para eles e estamos aí, na luta. O supermercado é um dos mais antigos da cidade e tem resistido a tantas concorrências. É, não está fácil, né, filha? Para concorrência é muito. Mas, está bom, vai levando, né? E o que não falta, por parte de muitos comerciantes, que encontrar em Três Lagoas a oportunidade de montar o seu negócio, é gratidão. Para nós é tudo, é bom, né, filha? Porque nós viemos aqui, fizemos nossa família aqui, né? Construímos tudo que nós temos aqui, graças a Deus, né? Atualmente, segundo dados da Junta Comercial, Três Lagoas tem pouco mais de 7.400 empresas constituídas. Ao longo desses anos, algumas empresas acabaram fechando as portas, mas outras resistiram e mantêm seus estabelecimentos comerciais funcionando até hoje. O empresário Joaquim Romero Barbosa conhece bem o comércio de Três Lagoas. A família, que iniciou no ramo comercial em um pequeno estabelecimento, está prestes a inaugurar a quarta loja na cidade e a quinta da rede. É, em 1968, na rua João Silva, em 927, e depois em 78, desbravamos o Santos Dumont, montando a nossa máquina de arroz, aqui perto do supermercado Nova Estrela da Clodoaldo Garcia. E em 1990, viemos para a avenida, né? Depois fomos para a loja da rodoviária, a loja do quartel Andradina, e agora a próxima loja, ali perto do quartel mesmo, onde era o supermercado ABV. A rede emprega mais de 600 funcionários diretos e, ao longo dos 50 anos, tem investido em novas lojas. Nós investimos tudo o que nós temos aqui em Três Lagoas mesmo, né? Temos uma loja Andradina, mas revertemos em conforto para os clientes em novas lojas para atender a população de Três Lagoas, que nos prestigia há mais de 50 anos. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, devolvendo aos nossos clientes de Três Lagoas e região, tudo o que nós ganhamos aqui em Três Lagoas. Nós estamos fazendo novas lojas, gerando emprego e renda e, assim, acompanhando o desenvolvimento de Três Lagoas. É, tá aí então, um pouquinho sobre a história do comércio de Três Lagoas, que sempre foi a mola propulsora para a economia, para o desenvolvimento da nossa cidade, né? Agora, amanhã, a gente vai trazer mais uma reportagem especial. Ontem, nós mostramos um pouquinho a história da banda marcial, hoje, do comércio de Três Lagoas. E amanhã, a gente vai trazer mais uma reportagem especial, contando um pouquinho mais sobre a história da nossa cidade, que, no próximo mês, vai completar 108 anos de emancipação político-administrativa. 7h17 agora, 7h17, eu quero aqui agradecer também a audiência da Leonora Marques. Nós estamos falando bastante sobre essa questão dos acidentes de trânsito, né? É sobre o trânsito. E a Leonora diz, oi, Ana, bom dia. Aqui no colégio, o professor Elson Lott de Rigo, está bem complicado o trânsito nos horários de entrada e saída dos alunos, matutino e também no vespertino. O movimento de carros é grande e a faixa de pedestre não é respeitada. Precisa ter um olhar mais preciso para esta situação. Pedir umas autoridades competentes nesta área que venham nos horários ditos, né? Para verificar o que poderá ser feito para melhorar a segurança das crianças e dos pais. Obrigada, viu, Leonora? Eu quero agradecer aqui a Margarete Lopes também. Ela diz, olha, aquelas carretas ali na Avenida Ponta Porã, que nós falamos agora em há pouco, ela diz, aquelas carretas já passou da hora de ter seus estacionamentos. Nós sofremos com motoristas irresponsáveis que jogam as carretas nos carros pequenos. Obrigada, URCN, por cobrar. Obrigada, viu, Margarete, pela tua colaboração aqui também. Sempre atenta aí aos problemas. Daqui a pouquinho a gente continua falando um pouco mais sobre o trânsito de Três Lagoas e também falando aí a respeito dos demais assuntos que os nossos internautas estão interagindo com a gente. 7h19, vamos no intervalinho? A gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O cartão Auxiliadores do Bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente A cooperativa de crédito Cicobi Metalcred é a mais nova parceira do RCN Aqui você é dono, conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial Consulte as regras, temos as menores taxas da região Nosso atendimento é diferenciado e muito mais Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar Rua Dr. Munir Tomé, 764 Sala 2 Agora são 7 horas e 21 minutos 7h21 Bom dia a todos Muito obrigada pela audiência, pela participação Daqui a pouco vamos trazer informações direto da capital Campo Grande Muito obrigada a todos vocês, nossos internautas O Gilberto Almeida, o Gibinha, né, Gibinha, faz parte da nossa equipe Obrigada, viu, pela audiência, pelo companheirismo A Cleusa Moreira também na audiência Ela está perguntando, né, quando vai começar a construção de moradias populares Olha, não tem previsão ainda não, viu, Cleusa O Francisco Bandeira Carvalho também na audiência A Maria de Lourdes Moreira também na sintonia A vereadora Sayuri Baez, ela diz Olha, tem uma grande preocupação em relação à BR-262 Concordo com a privatização Mas com muita atenção nas melhorias Fazer alguns ajustes e colocar oito praças de pedágios Isso que não pode acontecer Vamos ficar atentos Flores Valdo Quirino também na audiência Ele e a Noelia Maria na escuta Todos os dias A Thelma Brum, a todos vocês Muito obrigada pela participação Agora são sete horas e vinte e dois minutos Sete e vinte e dois É hora da gente falar agora sobre oportunidades Sobre qualificação A gente tem divulgado aqui diariamente Daqui a pouquinho a gente vai trazer as oportunidades de emprego Direto da Casa do Trabalhador Hoje são mais de cem vagas de emprego, viu, gente E quando a gente fala em emprego A gente fala em qualificação É por isso que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios A Mariana Mundim, ela é da empresa Lemonbox E é justamente sobre isso Qualificação Profissional E o Futuro das Indústrias Que a gente conversa agora com a Mariana Mariana, bom dia, seja bem-vinda Bom dia, muito obrigada Bom, primeiro eu gostaria de saber O que é a Lemonbox, né? Onde que fica essa empresa? Do que que é essa empresa? Então, a Lemonbox, ela fica lá em Castilho Nós somos uma empresa de qualificação E desenvolvimento profissional Profissional e pessoal As pessoas Qualificando para o mercado de trabalho Olha que bacana E há quanto tempo já que existe essa empresa, Mariana? Ela está seis meses no mercado Seis meses E por que que vocês escolheram Castilho? Minha cidade de Berço, né? Ah, cidade de Natal E a gente tem muitos ouvintes Eu quero agradecer, inclusive, a audiência Do pessoal de Castilho Porque Castilho fica aqui de Visa com Três Lagoas É pertinho E tem muita gente de Castilho que mora É que, na verdade, trabalha aqui em Três Lagoas Trabalha nessas grandes indústrias E por isso que é importante a qualificação profissional Ô, Mariana Então, eu gostaria que você falasse pra gente Qual o serviço que é oferecido lá nessa empresa de vocês? Então, a Lemonbox, ela é uma empresa de desenvolvimento profissional Então, nós temos cursos desde a área de segurança do trabalho Como cursos em mecânica, elétrica Formadores para a indústria mesmo Todos voltados para o setor industrial Que maravilha E a gente sabe da importância dessa qualificação É que a gente tem falado diariamente Três Lagoas, por exemplo, né? Não só Três Lagoas, mas a região mesmo O próprio Castilho, tem a usina ali Enfim, tem a Andradina também A qualificação, ela é fundamental As pessoas que querem conseguir um emprego Principalmente nessas grandes indústrias Precisam estar qualificadas, né? Exatamente Elas precisam estar qualificadas Elas precisam estar preparadas Para a demanda que a indústria oferece Que é diferente o trabalho Como alguns conhecem Comércio com a indústria Ela exige um perfil diferente do profissional E é isso que a gente faz A gente molda esse profissional Justamente para atender E ter consequência de carreira na indústria E como que tem sido a procura lá em Castilho? As pessoas têm procurado para se qualificar, Mariane? Tem, muito grande, graças a Deus O pessoal está procurando se qualificar muito Olha que maravilha E quais são os cursos que vocês oferecem lá? Nós temos o curso de operador de empilhadeira Temos o eletricista industrial Manutenção industrial Soldador São os cursos que mais saem lá em Castilho Qual que é o período para se fazer esses cursos? Nós fazemos sempre em contracurso Então o pessoal que está trabalhando E quer se qualificar para entrar na indústria Que entra Agora são 7 horas e 26 minutos 7 e 26 A gente já volta nessa entrevista A gente só vai ajustar aqui o microfone Fernando Deu certo? Está ok? Então vamos lá Então vamos continuar aqui Está beleza? Então vamos continuar a entrevista aqui com a Mariana Estava com um probleminha no microfone Mas já está tudo certo agora Mariana, então a gente estava falando sobre esses cursos Da importância da qualificação profissional O prazo é rápido Para as pessoas conseguirem ter a sua qualificação Ter ali seu certificado Que muitas empresas exigem esse certificado, né? Exatamente Tem cursos rápidos Que duram um final de semana Mas tem cursos que eles são um pouco mais elaborados Então dura entre um mês, dois meses Para deixar o profissional já pronto para assumir E geralmente qual que é a faixa etária Que tem procurado vocês para se qualificar? De 17 anos até 62 Olha que bacana Todo mundo querendo a qualificação Mas é importante isso Porque às vezes os jovens reclamam Ah, eu não consigo o meu primeiro emprego Mas porque também não tem experiência E às vezes as pessoas que já estão numa certa idade Também porque não tem a qualificação Então a qualificação é importante independente da faixa etária Independente da faixa etária Todo mundo que busca, quer se qualificar Tem espaço lá Bom, a gente sabe que Castilho é um município pequeno, né? Em termos de emprego Vocês têm ajudado essas pessoas que vão lá Em busca da qualificação Fazer esses cursos Conseguirem entrar no mercado de trabalho? Temos Nós temos muito contato com o pessoal da indústria, né? Parte de RH E como a gente conhece esse perfil Na qualificação mesmo A gente já vai separando as pessoas Que vão se adequando às vagas E a gente já faz o trabalho também de indicar Isso é muito bom, né? Por isso que é importante as pessoas procurarem Essas empresas que são especializadas Na qualificação profissional Porque através ali vocês ficam sempre sabendo Onde tem emprego Como que as pessoas devem proceder Como montar bem um currículo também, né, Mariana? Exatamente São vários passos Várias sequências Para você conseguir Ter essa qualificação E já entrar no mercado profissional E ter essa porta de entrada É o diferencial que muitas vezes as pessoas não têm Faz o curso, mas e agora? Ah, não A gente também faz essa indicação Faz esse meio de campo, né? Exato E a gente tem visto também muitos jovens Infelizmente deixando a escola, né? Acabam não concluindo o ensino médio Hoje as empresas exigem pelo menos o ensino médio Mas se tem um curso também Uma profissão Um curso técnico Isso ajuda muito também Porque às vezes Casa cedo, né? Não conclui os estudos Então é uma porta de entrada Para o mercado de trabalho Esses cursos profissionalizantes, né? Exatamente É uma grande porta de entrada Porque nós pegamos pessoas De todos os tipos de perfil Sócio-econômico diferentes, né? Então cada um teve uma história E essa porta, essa abertura É uma oportunidade que muitas vezes eles ficam esperando É verdade E fica o recadinho aqui então, gente Você que pretende se qualificar Seja aqui de Três Lagoas Da região Dos sítios Você que é de Castilho Andradina Toda essa região Procura o pessoal da Lemon Box Onde que vocês ficam? Qual que é o endereço e telefone para contato? É na rua Osó de Junqueira 435 Lá em Castilho CDD 1194-348-7072 É muito importante a qualificação profissional A gente não desperdice essa oportunidade Aproveite essas oportunidades Quando tem essas empresas Oferecendo esses cursos Principalmente nessa área Você falou de empilhadeira Enfim, tantos outros Tem pessoal que trabalha na zona rural Às vezes quer conseguir um emprego Nas indústrias Sem qualificação A gente sabe que não consegue E tem muitas vagas Tem muitas oportunidades Principalmente aqui Para Três Lagoas Exatamente É umas vagas Assim Sai todos os dias A indústria Ela está crescendo Então ela precisa De mão de obra Mão de obra qualificada Então as vagas Elas vão estar todos os dias E procurando o perfil correto Que maravilha Mariana A gente quer agradecer Pela tua presença Deixar sucesso Para vocês aí Nesse empreendimento Nessa empresa Que vocês possam qualificar Quanto mais pessoas Porque a gente sabe Que quanto mais pessoas Preparadas e qualificadas A gente tem uma sociedade Melhor Enfim A economia gira melhor Exatamente Muito obrigada Pela oportunidade Nós que agradecemos A gente conversou ao vivo Hoje com a Mariana Mundinha Ela é da empresa Lemon Box Falando sobre a qualificação E o futuro da indústria Se você se interessou Quer se qualificar Entre em contato Com o pessoal Da Lemon Box Se você quiser o contato Também pode entrar em contato Aqui no grupo RCN De comunicação Que a gente repassa O telefone Da empresa para vocês 7h30 agora 7h30 minutos Vamos para a capital agora É hora da gente ir Com a participação Do Matheus Adriano Que tem informações Para a gente Direto da CBN Em Campo Grande Oi Matheus Bom dia para você E quais são as informações Direto da capital hoje Matheus não está conseguindo Nos ouvir Daqui a pouco Então nós vamos com o Matheus Antônio Luiz Está aí Fernando 7h31 minutos Agora 7h31 Muito obrigada A todos vocês Pela audiência Pela participação Já que nós falamos De qualificação De emprego Com a Mariana A empresa dela Está oferecendo Vários cursos De qualificação Profissional Só para vocês Terem uma ideia Da importância Da qualificação O Antônio Luiz Chega agora Com as oportunidades De emprego Direto da Casa Do Trabalhador Do Trabalhador Porque são muitas Oportunidades Para essa terça-feira Hein Totó Bom dia para você Olá Ana Bom dia mais uma vez Estamos aqui Direto da Casa Do Trabalhador Que hoje Nessa terça-feira Está oferecendo 102 vagas É Bastante vagas Aqui Mas Como disse A nossa entrevistada Precisa de ter Qualificação Tem vagas Aqui para açougueiro Para assistente De vendas Para auxiliar De cozinha Auxiliar De linha De produção Tem também Vaga para torneiro Mecânico Olha Vaga aqui Para costureira Quatro vagas Inclusive Vagas também Para faxineiro Para mecânico De manutenção Também Para motorista De carro De passeio Aliás Isso aqui São 15 vagas Que estão sendo oferecidas Operador de caixa Também Operador De empilhadeira Vagas também Para repositor Em supermercados São Seis vagas Sendo oferecidas Para repositor Em supermercados Servente de obras Soldador Também Vagas Para trabalhador Na extração Florestal São duas vagas E tudo que você Precisa fazer É ter o aplicativo MS Contrata mais E fazer o seu Agendamento Através desse aplicativo Você chega aqui Não vai enfrentar Fila Porque já vai estar Agendado A sua entrevista Aliás Pela manhã Aqui Todo mundo Recebe até um cafezinho Muito gostoso Que eu acabei de provar Aqui A casa do trabalhador Fica aberta Até as 11 da manhã Na parte da manhã E depois Da 1 Até as 5 da tarde Fica aqui Na Munitomé 86 Bem aqui No centro Da cidade E não se esqueça Sempre é bom Lembrar disso De trazer Os seus documentos RG CPF E a carteira De trabalho Quer tirar alguma dúvida É só usar o WhatsApp 3320 1372 E vamos lá De repente Você vai começar Entrar no mercado De trabalho Ou mesmo Trocar de emprego Aqui na casa do trabalhador Ana Muito obrigada Antônio Luiz Pela tua participação Olha aí gente Quantas oportunidades De emprego Por isso que nós falamos Da importância Da qualificação Profissional Muitas dessas indústrias Exigem a qualificação 7h34 Agora sim Vamos para a capital Vamos com a participação Do Matheus Adriano Que traz informações Para a gente Direto da CBN Campo Grande Oi Matheus Bom dia para você E quais são as informações Hoje Bom dia Ana Bom dia Toda a nossa audiência Então Ana Nós vamos chegando A mais um feriado E sempre fica aquela dúvida O que que abre O que que fecha Na cidade Aqui em Campo Grande O comércio poderá abrir No dia 8 E no dia 13 O horário de trabalho Será das 9h às 18h Com exceção Para as lojas de shopping Com intervalo mínimo De uma hora Entre essa jornada Os empresários Que vão abrir Os seus empreendimentos Precisam compensar O empregado Pelo dia trabalhado Com uma folga Que deve ser preferencialmente Concedida na semana seguinte E no intervalo máximo De 15 dias As empresas Também devem informar Ao sindicato Por escrito E com pagamento De 20 reais Por empregado As empresas E os empregados Que são contribuintes Ao sindicato Ficam isentos E os empregados Contribuintes Ao sindicato Ainda terão direito A uma indenização No valor De 7% Do valor Do piso salarial Que será paga Até o fim Do expediente Além de uma remuneração De eventuais despesas Com refeição Então o comércio Vai ficar aberto Aqui em Campo Grande Para quem ficar Aqui na cidade Precisa ir ao centro Para o shopping Fazer alguma coisa O comércio Deve funcionar E por aí Ana Já tem uma definição Já temos sim Viu Matheus Nesta quinta-feira Agora no feriado nacional O comércio de Três Lagoas Fica fechado Porque é um feriado nacional Dia de Corpus Christi Claro que tem as suas exceções Supermercados Funcionam normalmente O shopping Também funciona normalmente Aqueles estabelecimentos Que quiserem abrir No dia Agora no feriado Dia 8 Deve procurar O sindicato Do comércio varejista Tem que fazer A solicitação E tem que pagar 100% de hora extra Para os trabalhadores E na próxima semana A gente tem um feriado Aqui também Viu Matheus Como aí na capital Também dia 13 É feriado Aqui não Dia 13 é um dia normal Só que o feriado Em Três Lagoas É no dia 15 de junho Que é o aniversário Da cidade E vai seguir então O mesmo critério Em relação ao feriado Agora do dia De Corpus Christi Obrigada Viu Matheus Tela tua participação Um ótimo dia de trabalho Para vocês aí Da CBN Em Campo Grande Emissora integrante Do grupo RCN De comunicação 7h36 agora 7h36 Muito obrigada Os nossos internautas Eu quero agradecer A professora Gedalva Tenório Ela diz Olha Família Pérez Agora em a pouco Nós mostramos Uma reportagem especial Falando sobre o comércio De Três Lagoas A gente trouxe Inclusive aí A matriarca Da família Pérez Enfim Que tinha um antigo Comercial Pérez Aqui em Três Lagoas Proprietários Ainda até hoje De um supermercado Na cidade E ela diz Pessoas simples Que atendiam As famílias Da zona rural E o seu comércio Tinha de tudo um pouco Lá meu pai Ferroviário Ainda comprava Ainda comprava Na antiga caderneta Viu Bateu uma saudade Verdade Viu professora Épocas que não voltam mais Só na recordação mesmo A Ilza Martins Leite Ela diz Bom dia Ana Parabéns pelas matérias Obrigada A BR-262 De Três Lagoas O Ricardo Luiz Ele diz Bom dia Ana Bom dia os ouvintes Somos a favor de lazer Mais 16 milhões Em mercado popular Quando estamos precisando De moradia Falta de remédios Para a população Muito triste É preciso repensar Essas solicitações de verbas Junto ao governo estadual E federal Temos um excelente prefeito Mas precisamos De um olhar Para a periferia E descentralização De prédios No centro Obrigada Viu Ricardo Luiz Do bairro Quinta da Lagoa Também participando Aqui com a gente A Vilma Neri Também mandou um áudio Para a gente Daqui a pouquinho Eu vou ouvir seu áudio Viu Vilma O Marcelo Batista Também Na audiência Ele dizendo Olha Bom dia Reportagem da antiga Nobre Meu pai Foi o primeiro dentista De Três Lagoas Olha que bacana A gente vai contar Um pouquinho da história Da ferrovia Nesta semana também Viu Marcelo A todos vocês Muito obrigada E pode ficar à vontade Gente Pode interagir com a gente Você tem aí O Facebook do JP News O Facebook da Cultura E da TVC E tem o nosso WhatsApp Também Que agora é um WhatsApp Novo Né Fernando Moraes Justamente Ana Cristina É o 3509-7500 3509-7500 Aliás Uma das promoções Que está ativa Nesse momento No nosso WhatsApp É a promoção Do Dia dos Namorados Então nós temos Vários presentes aqui Para presentear Nossa audiência No Dia dos Namorados Você pode mandar Sua nota de áudio Você pode mandar Também a foto Dos pombinhos Há quem prefira Ana É muito tímido Muito tímida Prefere mandar uma foto Ou então Não é tímido Não é tímida Mas é aquela chance De fazer aquela moral Com o mozão E mandar aquele retrato Dos pombinhos Nós recebemos Aqui da Fernanda Marques Ela mandou A foto dos dois Aqui Ô Fernanda Obrigado Tá bom Obrigado pela participação A Natália Santos Mandou aqui pra gente Também a foto Do casal Então todo mundo Tá concorrendo Sorteia agora Na segunda-feira Aquele kit especial Do Dia dos Namorados Tem até smartphone Olha Smartphone Samsung Aquele jantar Dos namorados É um óculos de sol Flores pro casal Enfim Um presente muito especial É do Dia dos Namorados É uma das promoções Aqui do Grupo RCN E amanhã A gente vai falar mais A respeito Da promoção Que vai pagar Os seus boletos Ei Essa todo mundo quer Hein Fernando Muita gente com boleto Atrasado pra pagar Hein Então nosso WhatsApp Gente Ó Pra você que interage Todos os dias com a gente Aqui no RCN Notícias Anota aí o novo número 3509-7500 3509-7500 7h41 Vamos a mais um intervalinho E a gente já volta Com mais informações Esse mato Fernando Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado Com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de construção Capitão Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você RCN Notícias Vidrobox Há 23 anos Realizando sonhos Com as melhores soluções Levando qualidade Beleza E estilo Para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes E exclusivos Para o seu melhor conforto E segurança Guarda-corpo Em inox Ou vidro Esquadrias de alumínio Mucharabe Pele de vidro Box Para banheiro Espelhos E muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521-4042 Vidrobox Para quem leva Qualidade a sério Chegou em Três Lagoas Um novo conceito De cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda a estrutura Do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços E produtos Para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone 2105-3501 Ou WhatsApp 2105-3500 Construir é mais que vender Os produtos Da sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra todos os materiais Que precisa Para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente A cooperativa de crédito Cicope Metalcred É a mais nova parceira Do RCN Aqui você é dono Conheça a sua melhor opção Financeira da região E saiba alguns motivos Para fazer parte Somos a única cooperativa Com 10 dias Sem juros No cheque especial Consulte as regras Temos as menores taxas Da região Nosso atendimento É diferenciado E muito mais Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar Rua Doutor Munir Tomé 764 Sala 2 RCN Notícias Agora são 7 horas e 44 minutos 7h44 Muito obrigada a todos Pela audiência Pela sintonia Olha só gente O Centro de Referência Especializado na assistência O Centro de Referência Social Realizou ontem à noite Na Feira Central Uma mobilização Com as famílias Para falar sobre A questão da agressão infantil O Israel Espíndola Tem as informações Para a gente No dia 4 de junho É celebrado O Dia Internacional De Combate À Agressão Infantil Aqui em Três Lagoas O CREAS Realizou uma mobilização Na Feira Central Para chamar a atenção Das famílias Sobre este assunto Eu converso agora Com a psicóloga Itacleia Nascimento Como foi essa mobilização A mobilização Ela aconteceu Na Feira Central Onde as pessoas Que ali circulavam Foram convidadas A colocarem as suas mãos Numa porção de tinta E depois fixarem Um mural Que foi construído Especialmente Para que essas marcas De mãos Ficassem neste mural E isso demonstra O quanto Que as agressões Praticadas Contra crianças E adolescentes São marcas Que ficam Para toda a vida Assim como a tinta Ela não é removível As marcas Também Elas não são E elas trazem prejuízos A longo prazo E também A curto prazo Agora Itacleia A agressão infantil São dados Alarmantes Principalmente Aqui em Três Lagoas Aqui em Três Lagoas Essa agressão Contra crianças E adolescentes É a quarta Maior violência A ser A ser trazida Para o CREAS Para atendimento No CREAS Cerca de 50 Atendimentos 50 crianças São agredidas Por ano Aqui no nosso Nosso município E geralmente Essas informações Elas chegam Pelo Disque 100 Agora Muitas das agressões Também acabam Sendo omitidas Pelas famílias Já que Ninguém vai querer Alarmar Um problema Tão sério Como esse Então Como eu disse A forma Mais De maior acesso A questão Da agressão Quanto a criança Que é notificado No CREAS Vem do Disque 100 Ou seja Pessoas Que fazem ligações Anônimas Para esse setor E então É distribuído Para as regiões Cidades Onde O endereço Está Foi referenciado Eita Cleia Há uma diferença Muito grande Na questão de Educar E bater Para a agressão Sim Bater Nunca é Um tipo Ou uma forma De educar Porque toda vez Que você bate Numa criança Ou num adolescente Você está ensinando Para ele Que a agressão É a forma Mais eficaz De você combater Outra agressão Ou seja É melhor ainda Conversar E mostrar o caminho Certo Para essa criança Aprender que no futuro A violência Não traz nada Sim Até porque nós Enquanto adultos Nós não gostamos De apanhar Não gostamos De que as pessoas Relem em nós Ou sermos Atendidos De forma agressiva As crianças Como seres Que estão Em desenvolvimento Elas precisam Aprender Que a forma Correta De lidar Com as dificuldades Com os problemas É na base Do diálogo Então quando os pais Ou responsáveis Professores Cuidadores Eles ensinam A criança Que o diálogo É o meio Mais favorável Com certeza Elas vão criar Confiança Nesses adultos Até mesmo Para relatar Qualquer tipo De violência Que ela esteja Sofrendo Seja no âmbito Familiar Seja no âmbito Escolar Ou no contexto Geral da sociedade Tá certo Muito obrigado Pela informação Ressaltando Que o telefone Para o Disque Denúncia É o Disque 100 Volto aos estúdios Obrigada Isael Pela tua participação Se você sabe Então né gente Alguma criança Que sofre violência Entre em contato Aí É só Disque 100 É gratuito O telefone Viu gente Não precisa se identificar Anônimo Você faz a denúncia 7h48 agora 7h48 minutos Gente E quem está aguardando Pelo Enem 2023 Fique atento Viu As inscrições Já foram abertas Pela internet No ano passado Mais de 2 mil candidatos Se inscreveram Aqui em Três Lagoas Inclusive Muitas pessoas Já estão procurando No ano passado Nós tivemos Mais de 2 mil inscrições E neste ano A procura também Deve ser grande Vamos acompanhar A reportagem A edição Do Exame Nacional Do Ensino Médio Enem 2023 Já tem data Para ser realizada E os candidatos Podem se inscrever Pela internet Na página do participante A taxa do exame É 85 reais E o prazo de inscrição Termina no dia 16 de junho A quantidade de inscritos No Enem Está cada vez menor Em Três Lagoas No ano passado Pouco mais de 2 mil E 200 candidatos Realizaram a inscrição Para as provas Segundo o Instituto Nacional De Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Inep Em 2021 Apenas 1.929 pessoas Se inscreveram Para o Enem No município O comparativo Acompanha o baixo índice Registrado em todo o país Acompanhe agora Algumas datas Importantes Do cronograma Do Enem As inscrições Vão até 14 de junho O candidato Terá até o dia 21 de junho Para o pagamento Da inscrição Que é 85 reais As provas Serão aplicadas Nos dias 5 e 12 de novembro Como nos últimos anos O Enem Será aplicado Em dois domingos Em Mato Grosso do Sul Os portões Abrem às 11 horas Da manhã O exame Começa Meio dia E 30 E no primeiro dia O encerramento Será às 6 horas Da tarde No segundo dia De prova O encerramento Será com meia hora Menos 5 e meia Da tarde No dia 5 de novembro Serão aplicadas 45 questões De linguagens 45 questões De ciências humanas E a redação Já no dia 12 de novembro Serão 45 questões De matemática E 45 questões De ciências Da natureza 7 horas e 51 minutos 7 e 51 E agora nós vamos falar De esporte Para melhor idade Gente Porque é uma modalidade Que atravessa as gerações Nós estamos falando Sabe o que? Sobre a malha Viu? No último domingo Aconteceu um torneio Aqui no nosso município No Jardim Maristela O repórter Israel Espíndola Ele esteve por lá E vai trazer as informações Para a gente A respeito agora Desse torneio de malha Que aconteceu aqui Em Três Lagoas Uma modalidade Que tem agradado Muitas pessoas Principalmente O pessoal da melhor idade O Israel tem os detalhes Para a gente Vamos falar de esporte E de esporte Na melhor idade Exatamente Para os idosos Falar de malha Esse esporte milenar Que foi disputado Na Grécia Antiga Atravessa gerações E é praticado Aqui em Três Lagoas Eu estou no bairro Jardim Maristela Onde existe aí Uma pista de malha Ou a cancha Como é conhecido aí Pelos praticantes Porque no último domingo Houve um torneio Aqui em Três Lagoas E sobre este assunto Eu vou conversar Com o senhor Manuel Moura Ele que organizou Este torneio Quantos praticantes Teve no último domingo Aqui no Jardim Maristela O último domingo Nosso aqui Desse terceiro torneio Que a gente já tem Fizemos Teve em torno De 28 atletas Participantes São acho que 14 duplas Nós tivemos aqui Jogando com a gente E por sinal Foi um torneio Maravilhoso Foi muito bom Amizade É É É É A graçadora Sabe De De granditude Que todo mundo Se conflaterniza Se Se delícia Com as amizades A respeito da malha A malha traz Muita Essa finalidade Que é amizade Com o fraternismo E demais Agora a malha É um esporte Milenar Seu Manuel E vive até hoje Como é que está Aqui em Três Lagoas Aí os praticantes Então Hoje Hoje em Três Lagoas Nós temos Que eu saiba Que esse já é o terceiro Que a gente faz aqui E O único bairro Que está vindo Com frequência Aqui com a gente É o Jardim Guanabara Eles também tem Uma outra cancha lá E Eles praticam lá também Toda semana Todo final de semana E quando tem esse evento Que a gente faz Ou eles fazem A gente está Indo lá Ou eles vindo aqui Bom É um esporte Praticado pela maioria De homens Mas as mulheres Também podem praticar A malha Sim Com certeza Hoje No Mato Grosso do Sul Existe canchas Aí onde tem Duplas De femininas Que disputa Por igualdade Inclusive até melhor Do que o homem Esse último Que a gente Participou em Bataguaçu Que teve 80 duplas Quatro duplas De mulheres E foi bem Foram muito bem E não é só Mulher Crianças Hoje O estado de São Paulo Tem muitas Canchas Pista de malha Que a A juventude Está florindo Está entregando Tem gente aí Com 80 anos Que ainda brinca de malha E estão saindo E estão entrando Mais novos Agora senhor Manuel Vamos falar aí De torneio O senhor falou Aconteceu o torneio Municipal aqui em Três Lagos É o terceiro Mas a turma Já está se preparando Para o estadual Porque também existe O torneio estadual De Mário Com certeza Em Mato Grosso Já teve Três brasileiros Três brasileiros Em Campo Grande O primeiro Eu participei Eu morava em Ilha Solteira Era presidente Lá Do campo Lá Da prefeitura De Ilha Solteira E onde a gente Foi participar Com Minas Gerais Com Paraná Rio Goiás Muitas cidades Então Hoje o esporte Da malha Aqui para nós Mato Grosso Mato Grosso do Sul Está meio Que encaminhando Ainda Mas o estado de São Paulo Minas Goiás Rio Já está bem avançado Qual que é o próximo torneio? Então o próximo torneio Aqui vai ser Lá na Vila Guanabara Ontem Já fizeram o convite No término Do meu aqui Já fizeram o convite E não tem a data Ainda para te falar Mas já é para sair Um torneio lá Com eles Faça o convite Então para as pessoas Conhecerem a malha Como faz para praticar E onde? Então Esse convite Esse último que a gente fez Aqui que foi ontem Era para vir Brasilândia Bataguaçu Silvilha E Vestia Infelizmente Acho que teve outros Torneios mais próximos Deles Que não deram para vir Mas o convite Fica aberto Pessoal aqui de Três Lagoas Para ter um espaço Melhor para brincar com a malha Tá certo Seu Manuel Muito obrigado pela informação E lembrando Que o campeonato estadual Onde essa galera Aqui de Três Lagoas Está se preparando É para o torneio Que acontece em Dourados No final de julho Obrigada Isael Olha aí que bacana Pessoal que joga malha Parabéns O pessoal Sempre importante Praticar Alguma atividade física Gente E se você é da melhor idade Procura se exercitar Fazer uma caminhada Enfim, tem gente que joga dominó Baralho Malha É muito bacana 7h57 agora 7h57 E olha só gente Atenção As mulheres E a gente fala agora Sobre saúde Porque a Prefeitura De Três Lagoas Através da Secretaria De Saúde Vai realizar Neste sábado agora É um mutirão De implantação Do dispositivo Interino DIL Na unidade de saúde Da família Do bairro Novo Oeste O intuito da Secretaria É atender as mulheres Que desejam colocar O método contraceptivo Mas não podem realizar Durante a semana Os atendimentos Acontecerão no período Da manhã E vai atender Aí 30 pessoas De acordo com O coordenador Da unidade de saúde Do Novo Oeste O Fernando Garcia Ultimamente A unidade tem sofrido Com a desistência De pacientes do bairro Que aguardavam Na fila Então por isso Que eles acabam Agendando alguns procedimentos E a maioria das pessoas Não comparece Então é importante Quando você Marcar uma consulta Um procedimento Em uma unidade de saúde Vai lá Gente Tem que fazer o procedimento Senão você acaba Tirando a vaga De outra pessoa 7h58 agora 7h58min Antes da gente Encerrar Eu quero agradecer Aqui a audiência Dos nossos internautas O Nelson Rodrigues A Cleo Mariana A todos vocês Muito obrigada Pela participação Fernando Moraes Ana Cristina Deixa eu dar um recado Aqui Deixa eu dar um recado Para a nossa audiência Que é o seguinte Promoção Grupo RCN Paga o meu boleto Você que está cheio De contas Para pagar Você tem 1, 2, 3 Mais boletos Para pagar Então O Grupo RCN Está com uma promoção Especial A gente vai divulgando Ao longo da nossa Programação Empresas parceiras Da promoção Grupo RCN Paga o meu boleto Aí você fala Mas Fernandão É parecida Com as promoções Caminhão de prêmios Piques verde e amarelo Explosão de prêmios Sim É mais uma promoção Para a gente fomentar O nosso comércio local Porque você De repente Você tem várias demandas De produtos ou serviços Aí você compra Nas empresas de Três Lagoas Nas empresas parceiras E aí O seu dinheiro Ele continua girando Porque ele continua Aqui na nossa cidade Essas empresas Parceiras dessa promoção Investiram para que Possa você Ter a chance De faturar dinheiro Din, din E aí logicamente Você vai pagar Os seus boletos A gente vai sortear Boletos aqui De 100, 200, 300 500 reais Aí você fala Mas Fernandão Eu preciso desse dinheiro Mas não é boleto Eu tenho uma outra demanda Uma outra situação Não tem problema nenhum O dinheiro é seu Você gasta como quiser É uma brincadeira A respeito dos boletos Porque quem não tem Um boleto atrasado Que atire A primeira pedra Aliás Ana Cristina Lá em casa É o seguinte No começo do mês Eu faço o seguinte Eu faço um sorteio Ah é quem vai pagar os boletos Não O sorteio do boleto Que vai ser pago naquele mês Esse aqui Não dá né A gente faz um sorteio lá É bem isso Brasileiro é assim É ou não é É Tem que dar um jeito Que não tá fácil não Pagar as contas Gente Ou você escolhe Esse mês eu tenho que pagar água Luz prioridade Mas isso daqui vai ter que ficar de ladinho Não vai dar não Mês que vem a gente paga né Pois é Mas se você tem um boleto aí atrasado O grupo RCN vai te dar aquela mãozinha Vai te ajudar Pagar o boleto É só ficar atento Nas nossas promoções Viu Lembrando Dona Cristina Que ganha quem compra Nas empresas parceiras Ganha quem tá acompanhando Pelo rádio Pela TV Você que tá acompanhando Pela Rádio Cultura Você que tá acompanhando Pela TV CHD Você vai concorrer também Só você Mandar ali sua nota de áudio Mandar sua selfie A sua participação No nosso 3509-7500 Nosso novo WhatsApp A palavra-chave Cada programa vai ter Uma palavra-chave Então fique ligado Fique ligado Amanhã A gente já vai divulgar Primeira palavra-chave Aqui do RCN Notícias Aí Vou falar hipoteticamente aqui Loja da Ana Imagine que a palavra-chave É loja da Ana Você vai mandar Para o 3509-7500 A palavra-chave Loja da Ana E automaticamente Você vai concorrer Aos sorteios Do RCN Notícias E aí Se você participar Do TVC Agora Do Bom Dia Cultura Dos demais programas Cada programa Uma palavra-chave Aí você concorre Aí você paga os seus boletos Maravilha Então fique atento Gente Amanhã a gente vai falar A palavra-chave Tá bom? 8 e 1 Já estamos chegando ao final Do RCN Notícias Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada Pela tua participação Pela tua sintonia A gente volta amanhã Às 6 e 30 E mais uma edição Do RCN Notícias Uma ótima terça-feira Para você RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado Com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de construção Capitão Olito Mancini 3